Cheguei, vou tentar. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aí. A criança, olha quem tá aí. Ele chegou pulando no vídeo. Eu falei pra ele o seguinte, eu, de cabeça rapada, é uma coisa. Ele é bonito de qualquer jeito, ele rapa a cabeça e não muda nada. Que ilusão. Cara, você vai ficar parecendo o Homer Simpson de cabeça e espada. Não, você sabe que Alexandre Dumas tem uma frase interessante, que ele fala. Não existe felicidade ou tristeza. O que existe é a nossa capacidade de notar a modificação das situações. Portanto, o que ele fala? Só atinge a mais pura felicidade quem sofreu a mais profunda tristeza. Vamos trazer pra quê? Vamos trazer pra coisa presente. O que a galera acha bacana, né, é assim, eu já tô no resto do resto, não tem como piorar mais. Então, tá bom do jeito que tá. Você raspa a cabeça, não piora muito, não sai daquilo. Piora, piora. Piora, Muzi. Piora, cara. Piora, calma. Essa cabeça não é redondinha, não. Não, 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 não. Certeza, velho. Ela é meio cônica, é um negócio meio esquisito, entendeu? Não, esse cabelo é necessário. Só tem uma coisa. O Dr. Thiago falou pra mim que são 15, 20 dias. Depois já cresce, já. Assim, volta ao normal, certo? Então, é 15, 20 dias usando touca. Só que tem uma coisa, né, no final do ano, você não vai aguentar a cabeleira que eu vou ter, entendeu? Cara, não, imagina o Renato de touca. Vou aguentar a cabeleira, vou virar uma criança. Vou virar uma criança, é claro, de cabelo. Cabelo, você... Só que eu tenho uma coisa... Você vai querer ir na mesa. Você vai querer ir na mesa, cara. Você vai querer ir na mesa, vai botar um talpete. Deixa eu ir na classe, deixa eu ir na classe, deixa eu ir na classe. Não, só volta, né? Deixa eu ir na classe. Só que tem uma coisa, ó, sabe o que o Dr. Thiago falou? Porque eu falei pra ele, eu tenho um amigo meu, o Júlio, ele falou, Renato, conheço o Júlio, o treinador, acompanho vocês. Eu falei assim, o Júlio não tem área doadora, que é esse lado. Ele falou assim, Renato, hoje eu consigo fazer implante de cabelo com qualquer pelo do corpo. É verdade. Tá falando sério? Você acredita? Juro pra você. Rapaz, eu posso virar um produtor de peruca. Não, você pega os penteiros do saco e implanta. Imagina como ia ficar bonitinho os pelos do saco aqui, ó. Ia ficar louco bonitinho, entendeu? Os pelinhos do saco aqui. Não falta em qualquer parte do corpo tem pelo. Não, eu falei pra ele o seguinte, eu falei assim, doutor, é que você nunca viu o Júlio pessoalmente. Se você ver o Júlio diante do que o senhor falou, que a sua técnica pode tirar pelo de qualquer lugar, você consegue fazer dele o Bob Marley. Rapaz, tô de volta. Galera, vocês imaginam como é que vai ser eu raspando a cabeça do Renato. Imagina, não, esse vídeo, quantos mil likes merece pra isso acontecer, Renato? Pode botar 100 mil aí. Dá merda, você. Pode botar 100 mil lá que passa pra cabeça do Renato aqui, ó. No CP pra vocês. Dá merda, ó, isso aqui, isso aqui, ó. Muito bom. Segredo. Isso vocês não podem ver. Isso vocês não podem ver, né? Treino hoje, treino de peitoral. Cara, eu... Ficar com 50% do peito no off do... Passa um pouco disso daí pra gente, cara. 50%? Júlio, eu posso te contar o que eu treinei. Olha isso aqui, velho. Olha isso, mano. Não, eu posso te contar o que eu fiz, mas eu não sei, velho. Não é possível, velho. Silicone essa porra. É silicone, né? Pode ser. Não, cara. Esses dias você viu o rio que ele fez? Fez o rio fechando assim, entendeu? Peitoral do Arnold. Tipo, um ideia mesmo. É peitoral do Arnold. É o sonho de qualquer cara é ter esse peito aqui, velho. Treinei a vida inteira e não consegui. Treino de peitoral do Arnold. É sério, cara. Treino de peitoral do Arnold. A gente vai ter que fazer hoje. Tá bom. É homenagem a ele e depois... Vamos começar aqui, né? Primeiro treino de víceps, depois de cirurgia. E aí? O pesão tá comigo. Mão, a gente tá sempre com você. Hoje tem. Ah, mano. Tchau, tchau. E aí? Vamos começar por quê? Tô pronto. Olhe para a cremosa quando o Paulo Moussen olha para os pés. Quando a gente está completamente encostado Parece que o peitoral Tende Em relação à angulação do braço Ele ficar um pouquinho mais para baixo Vale a pena você, por exemplo, baixar o banco Para tentar fazer isso mais alto Para pegar a parte mais superior Você acha que não tem variação? Existem variações Se você pegar mais para cima ou mais para baixo Você consegue direcionar mais Para as fibras que estão mais próximas do ombro Ou se você subir mais o tronco Para a parte mais inferior Principalmente se você usar os ângulos do banco Então se você quiser direcionar para baixo Para baixo, por exemplo, você teria que fazer isso Óbvio que mais alto Tipo um canadense Exato, mas essa posição Eu tenho um plano de força exatamente Para as fibras inferiores É isso que a gente faz para poder mudar o foco do trabalho O fisiculturismo é isso Você conseguir adaptar a mecânica de qualquer aparelho Para o ângulo que você pretende trabalhar O músculo O trilho que eu costumo dizer Nesse espaço de maromba, Ju A hora que o Brandon Curry Ele não tinha uma série fixa Ele pegava vários exercícios de feita E fazia uma série de uma, uma série de outra E uma série de outra Você chegou a ver ele fazendo isso lá? Cheguei Quem está fazendo isso é o Jorlan Testou E aí? Você quase morreu Fez isso com o Costa? Ele adorou Aquele lá tem muita variação Então você não tem que pensar Você monta um monte de máquina lá e sai fazendo Igual aqui O que o Jorlan fez? Ele foi fazer costas Ele puxou daqui para lá Foi em uma atrás da outra Fez 11 máquinas Aqui tem 14 de costas Fez 11 de uma vez Tipo um super sério Dá um uso sério Faz dois circuitos desses e acabou o trilho Imagina um treino interminável Gui, Júlio e Muso Do que o Gui? Porque o Gui está treinando igual o Gorila também Nas quatro vezes no dia Um treino interminável Um treino interminável deve ser interessante Colocar um dia o Gorila e o Muso para treinar juntos Imagina Mas tem que chegar um para o outro e falar assim Quem cansar primeiro paga a conta E você só ganha por um vídeo Só que você vai fazer Na forma Você vai fazer 10 séries 10 vídeos na forma de um É Gui, vamos lá aquecer no Smith 20 séries para aquecer 20 séries para aquecer 20 em cada posição que o Smith permitir Para a gente aquecer 20 séries para aquecer 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 12 11 12 12 13 12 21 22 12 13 13 15 15 15 15 16 16 17 trabalhar grandes repetições com cargas que sejam relevantes né então o pessoal falar carga de 15 repetições hipertrofia sim hipertrofia se você fizer com uma carga relevante se fizer sei lá 15 repetições aqui só com a barra com 5 quilômetros cada hora é pura preguiça sim o que tem a perna para ele agora lá e ele fala assim já para preparar o terreno aí chega na perna e lá fiz o caique vomitar pela primeira vez na vida sério nunca tinha vomitado na vida foi ter na perna eu juro e ele aí o juro começou a vomitar carajo tá vomitando daqui a pouco ele vomitando também o bravo diferente dele normal não acho que ele muda a sobrancelha bravo surpreso feliz esse é o nosso caique nosso pro é 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 Ah, é um negócio pesado. Ah, Maria. A ponta a gente não vai ajudar? A gente cadar aca? A folga pra ele ali. Deixa eu te falar que esse é um exercício que eu tenho medo. Ixi, tirou onda. Dois. Três. Quatro. Só mais um. Quatro. Respira. Vai. Cai. Dois. Três. Dois. Só mais um. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Um. Dois. Um. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. Sete. Freia. Freia mais. Freia, freia. Mais uma. Só mais uma. Freia. Nossa. Essa foi matadora, né? Essa foi matadora. Difícil pra conversar nesse vídeo aqui. Difícil. A última vez que eu arrumo cabelo. Últimas vezes, viu? Chegou na hora. Chegou na hora. Chegou na hora. Chegou na hora, gente. Que. 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 Eu não vou parar na minha frente, eu vou pôr o Kimbs Light do seu lado, quero ver se é a cara dele, isso, assim, olha, igualzinho. A coisa que eu peguei gosto de treinar também, que eu gosto de treinar agora também é costas, eu aprendi a pegar gosto de treinar na costa. Recente, na minha preparação o Julio me passou um monte de técnica, eu peguei gosto. E hoje você sabe o que você tem que fazer. Exato. Você ficou em Marília até quantos anos? Até os dezesseis. O seu pai dava aula lá, porque tem uma universidade feada em Marília, não tem? Então, na realidade... E você morava com a sua mãe? Eu morava com a minha mãe, meu pai morava em São Paulo. A relação do meu pai com a minha mãe é que o meu avô, o pai do meu pai, doou o terreno de uma das universidades que tem lá, que era a Fundação Eripto Soares da Rocha. Hoje acho que a Univente chama, tanto que a avenida da universidade é o nome do meu avô. O seu avô doou o terreno da universidade. O seu avô doou o terreno da universidade. Pobrezinho o seu avô também. Cara, você quase aquela nota de... O cara doou o terreno da universidade. Imagina o tamanho do terreno. Você sabe que isso é uma coisa que eu vejo em algumas pessoas. Meu avô, quando ele fez isso, ele tinha três filhos, pai do meu pai. Ele deixou os três em condição. Mas o que ele falava? Ele falava que aquilo era da sociedade. Então, ele deixou uma universidade, ele deixou um hospital, ele deixou um colégio e deixou um lar de velhinho. O que que seu avô era? Ou seja, você tem estudo, saúde... Meu avô era alfaiate. Você tem estudo, saúde... Mas ele era alfaiate tipo o Ricardo Almeida. Meu avô, ele tinha, se não me engano, oito irmãos. E o pai dele, o meu bisavô, ele tinha um armazém no Rio. O armazém pegou fogo num acidente. Acabou com tudo. Meu bisavô se viu sem nada. Com uma tropa de vinte burros. E aí? Meu avô tinha treze anos. Ele mandou meu avô pro Rio de Janeiro. Ele era de Macaé. Mandou pro Rio de Janeiro pra trabalhar numa alfaiataria. Então, com treze anos, meu avô, ele morava debaixo do balcão da alfaiataria. E trabalhava lá. Com quatorze ou quinze, conta a história, né? Meu bisavô chegou um dia na alfaiataria e falou, ó, preciso que você trabalhe mais. Aí pegou meu avô, deu vinte burros pra ele e falou, você vai pegar esses vinte burros, você vai pegar essa tropa de burros, você vai vender tecido lá no interior de São Paulo. Então, ele pegava a tropa de burros, vendia tecido e voltava. Porque o meu bisavô já era de idade e sustentava o meu bisavô e os oito irmãos. Essa é a história do meu avô. Aí, seu avô fez a carreira dele, a vida dele inteira. Sendo homem de negócio. Comerciante. Comerciante. Comprando e vendendo tecido. Aí, ele fez uma alfaiataria em Marília, Nova América. Começou de alfaiate lá e ele sempre foi comerciante, né? Foi do comércio. Meu tio era do comércio. Só o meu pai que resolveu seguir a carreira acadêmica. Com dezoito anos, meu pai casou com a minha mãe e foi fazer física na USP aqui em São Paulo. Se meu avô tinha de patrimônio financeiro, meu pai transformou em patrimônio intelectual. Aí, ele fez a carreira dele no início. Ensinou eu e meu irmão a trabalhar com isso. E aí, eu e meu irmão fizemos medicina e seguimos em frente. E assim foi. Meu avô é alfaiate. A sua filha mais velha tá com quantos anos? Minha filha mais velha tá com 17. E ela vai fazer o quê? Direito. Direito? Que nem o tio dela. A clarinha, a minha mais nova. Ela tem 10 e ela quer ser dermato. Dermato? Igual o tio dela. Igual o tio. Ela faz skin care, faz essas coisas. Aliás, esses vídeos vão estar aqui mais 20 anos. Filha, papai, titio Renato, amamos você. A gente espera que hoje, 20 anos depois, você seja uma grande médica, dermatologista, Duda, uma grande advogada ou juíza ou seja lá o que ela queira fazer. E a gente, nós estaremos na casa, 60 anos, vocês fazendo cirurgia plástica, ajudando a gente. Pra gente inteira. Pra gente inteira. Pra gente inteira. E trabalhando pra sustentar a gente que a gente só não vai estar treinando. Pra sustentabilidade, cacete. Já deu pra trabalhar, nós vamos só treinar. Urgh! 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 Ele nunca vai poder sonhar em parar de treinar. É muita massa no peitoral, só por aqui. Fica fácil disso. Tem muita massa no peitoral. Quem falou em parar? O que é isso? O que é isso? Não conheço essa palavra. Tipo, para de viver, né? Para de respirar. Para de respirar. Aquela pergunta, se tivesse que parar com a medicina ou com a musculação? Puta, que pergunta lazarena. Eu trabalho hoje para um dia parar com a medicina para continuar a musculação. Sério. Eu também... Mais uma coisa eu vou te falar. A medicina... Eu acredito que você aposenta na medicina antes. Eu acho que se a gente aposenta... É imensioso, né? A gente aposenta do trabalho. Mas a gente não para no exercício da função. Exato. Agora... É que nem aposentar... Você não atenderia 8, 10 horas por dia. Exato. Talvez você atenderia de graça 3 horas por dia. É que nem aposentar do esporte. Se aposenta do esporte, você para de competir. Mas você não para de treinar. E de verdade, cara. A medicina... Eu trabalho e ensino para fazer gente que vai me superar, velho. Então... Eu estou ansioso, cara. Estou ansioso porque eu quero que daqui uns... Sei lá, pode ser ano que vem. Pode ser daqui a 10 anos. Apareça um cara 10 vezes melhor que eu para... Justamente eu poder perguntar para ele as coisas que eu não sei. Eu trabalho com a minha vida, eu acho que é um caninho. É um caninho? Caninho. Eu curto. Gosta, cachorrinho? Curto. Criar cachorro é da hora. Cara... Eu sou fissurado em animal. Mas tipo, criar mesmo. Não, criar é pegar os bichinhos na rua. Isso. Pera os bichinhos na rua e curar. Eu sou ali. Você lembra do filme Irmão Gêmeos? Sim, Danny DeVito. Finalzinho do filme, Danny DeVito e o Arnold, eles chegam no instituto que é da mãe deles. E aí eles encontram uma senhora varrendo e tal. E eles contam a história deles. E a senhora vira e fala para eles, olha, ela morreu, não sei lá. E no final das contas a senhora era a mãe deles. Lembra disso? Lembro. Pois bem. Pois bem. O que eu acho que é o meu fim de vida? É eu ter um instituto que tenha, meu, um monte de médico, um monte de professor. E eu estou lá, tipo, dando um rolê e, tipo, fazendo um treininho. Entrando como se eu fosse, assim, ninguém me conhece. Aí eu entro, estou treinando. Você é como um anônimo. Eu sou um velhinho engraçado, tá ligado? E aí eu escuto o papo dos caras treinando, eu treino junto com eles. Eu escuto o papo dos caras, puta, está difícil que o paciente está assim. Eu falo, meu, você já tentou fazer isso e isso? Aí o cara, pô, valeu, tio. Valeu, valeu, meu, ninguém sabe que eu sou um velho. Não sei quem é esse velho, mas ele é zico. Cheipado, hein? Tem um velhinho cheipado, velho. Tem um peitão, cara. Tem um peitão. Não ia ter como não reconhecer. Gostou do treino de peitoral no estilo Arnold? Treino de peitoral no estilo Arnold finalizado. Obrigado, irmão. Como é bom. Está aqui. Com esses irmãos aqui. Nós sempre. Sempre. Nós sempre. Nós sempre. Nós sempre.